Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado, hoje sexta-feira, dia 11 de maio de 2018 e hoje foi um dia de realização da Bolsa. O Bovespa acabou encerrando o dia com uma queda de 0,75%, uma realização após três dias consecutivos de alta. Ainda assim, no acumulado da semana, o Bovespa acumulou ganhos de 2,50%, uma recuperação após um início de mês de maio com maior pressão vendedora. Hoje, lá fora, as principais bolsas não seguiram um viés único e a gente vai aqui à tela para falar um pouco mais dos mercados. Na Europa, vocês podem observar, o índice da Inglaterra foi o único que sobressaiu no terreno positivo, com uma alta de 0,3%, na França e na Alemanha, quedas ao redor de 0,1%. Nos Estados Unidos, os índices também não seguiram um viés único, porém, todos com oscilações limitadas. O Dow Jones subiu 0,37%, a S&P 0,17%, enquanto a Nasdaq ficou praticamente estável, com um ligeiro viés de baixa. Hoje, a gente viu mais uma vez um forte movimento do câmbio, o dólar voltou a subir em nosso mercado, a moeda americana teve uma alta de 1,43%, sendo negociada na casa dos R$3,60. Esse patamar de câmbio a gente não via há dois anos. A última vez que o dólar bateu R$3,60 foi em maio de 2016. Então, após dois anos, o dólar volta a se apreciar em nosso mercado e esse movimento está muito mais atribuído ao cenário global e à percepção de aumento dos juros nos Estados Unidos. Aqui, claro, a gente tem uma série de fatores que podem colaborar para esse cenário de risco, principalmente a corrida eleitoral de 2018, mas o que a gente tem observado é um movimento de valorização do dólar frente às principais moedas e o real, claro, não está fora desse pacote. Então, em relação às principais oscilações hoje do Bovespa, trago aqui os principais destaques. Entre as maiores altas, as ações da Energias do Brasil tiveram uma forte valorização, 15,6%. A empresa, na verdade, é uma empresa chinesa, ela anunciou que pretende fazer aquisição da EDP Portugal. A EDP Portugal, que é a controladora da EDP da Energias do Brasil aqui no Brasil, a expectativa é que esse movimento possa desencadear uma oferta pela Energias do Brasil e isso traria o direito de tag-along para os acionistas minoritários. Mas isso ainda não é confirmado, essa notícia foi divulgada no final do dia, ainda muita informação truncada, mas nada oficial, pelo menos por enquanto. Então, provavelmente, ao longo do final de semana a gente vai ter algumas novidades e, é claro, ao longo da semana que vem a gente vai trazer esse assunto. Outro papel que foi destaque de alta hoje, Natura, a ação teve alta de quase 15%, e, basicamente, hoje foi reação ao balanço da companhia. No primeiro trimestre, a Natura reportou um lucro líquido de R$ 24 milhões, e o mercado gostou, foi muito bem recebido esse resultado, o papel teve uma boa valorização. B2W também, com forte alta, o papel subiu 8%, COSAN 4% e Raidro Brasil completaram a lista. A maioria dos papéis é reagindo aos números trimestrais que foram divulgados nos últimos dias. A Croton, hoje, destaque de queda, papel recuando 15,2%, uma queda muito forte. A empresa divulgou também o seu balanço do primeiro trimestre, mas eu acho que não atribuímos o balanço ao motivo dessa queda. E sim o Guidance, que a companhia divulgou em relação aos seus próximos resultados. O Guidance, que é uma meta que a empresa anuncia para os investidores, e essa meta, essa expectativa de resultados frustrou, ficou abaixo do esperado. Inclusive, a meta do Guidance para 2018 sugere um lucro menor do que o de 2017, realmente era um número abaixo da nossa expectativa. Ainda assim, a gente entende que essa queda foi muito exagerada. A gente provavelmente vai incorporar esse Guidance no nosso modelo de projeção e fazer uma atualização do nosso preço-alvo, mas essa queda de hoje nos pareceu muito exagerada. Ainda que entre as maiores quedas, Estácio, empresa do mesmo setor, acabou sendo impactada, caiu quase 10%. Sabesp, 6% de queda. A Sabesp, que nessa semana recebeu a notícia da revisão final, revisão tarifária final, com reajuste abaixo do que havia sido proposto anteriormente, papel realmente tem sido pressionado nesses últimos pregões, hoje voltou a cair 6%. Cirela e as ações da B3 fecharam a lista das principais quedas. Em relação à agenda econômica dessa sexta-feira, tivemos como destaque aqui no Brasil o resultado das vendas no varejo do mês de março. As vendas, elas surpreenderam, superaram as expectativas, com um crescimento de 0,3% em relação ao mês anterior. O consenso das projeções previa um crescimento de 0,2%. Então, um dado positivo das vendas no varejo desse mês de março, após alguns meses de resultados mais frustrantes. Então, uma sinalização um pouquinho mais favorável, esse que foi um dos últimos dados do primeiro trimestre de 2017. Então, daqui a pouco a gente vai ter também, daqui a algumas semanas, a leitura do PIB desse primeiro trimestre. Então, vários indicadores de atividade que os investidores vão acompanhando para pensar também nas estratégias de investimentos. Em relação à agenda econômica da próxima semana, uma agenda bem relevante aqui no Brasil, teremos na quarta-feira, pela manhã. O IBCBR, que é tido como uma prévia do PIB, o IBCBR do mês de março. E teremos também a decisão do Copom sobre a taxa Selic. A nossa expectativa é de um corte de 0,25% que levaria Selic para 6,25%. E nos Estados Unidos, teremos vendas no varejo e produção industrial, ambas do mês de abril. E eu chamo a atenção ainda que semana que vem teremos algumas pesquisas de intenção de voto para presidente em 2018. Essas pesquisas, embora ainda seja muito cedo quando a gente pensa em eleição, naturalmente elas acabam trazendo volatilidade, os investidores querem se posicionar, querem saber como anda a chance dos eventuais candidatos. Então, segunda-feira está previsto uma pesquisa ser anunciada, outra na quarta-feira. Então, isso com certeza deve alimentar a volatilidade do mercado brasileiro. ao longo da próxima semana. Então, eu vou encerrando o programa de hoje. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima segunda.